Galera, preste atenção, nesse vídeo aqui, tá, a gente se baseou no próprio filme pra teorizar o motivo do Godzilla não ter matado o Kong, mesmo depois lá de ter dominado ele, tá? Mas meus informantes trouxeram novas informações, informações oficiais! Hoje eu vou mostrar tudo isso pra você agora, vamo lá! Hey, Nessun, Peter aqui! Galera, se por um lado o filme do Godzilla vs Kong não tenha sido lá, tipo, muito bem sucedido em fazer jus ao universo compartilhado pela falta de profundidade dele, pelo menos ele foi um filme provocativo. Como assim, Peter Provocati? Vocês devem estar se perguntando isso, concorda? Nesse momento agora você está perguntando isso. Um filme provocativo é um filme que provoca a gente, provoca a gente a pesquisar sobre esse filme em outras fontes. E isso esse filme fez muito bem, porque tem muita pergunta sem resposta nele, a verdade é essa, tá? Mas por acaso muitas dessas respostas a gente encontra não nos filmes, mas sim nas HQs e nas novels. Como eu falei no início, a gente já fez um vídeo explicando porque o Godzilla poupou a vida do Kong depois que eles lutaram. Mas a nossa explicação não se baseou só no filme e nas nossas conclusões, né? E não tinha uma explicação direta sobre isso dentro da história do filme. Mas o livro que conta toda essa novela do Monstro Verso tampa muitos buracos deixados pelo filme, tá? Tô nem em pé de tempo, só não deixa um buraco pra mim que é o like, né? Vídeo sem like é um vídeo com buraco. Aí é uma ponta solta que eu não consigo nem explicar, coisa louca. Obrigado, galera, esse like aí, ó, só um likezinho leva a gente lá pra cima, tamo junto sempre. Galera, a explicação pro Godzilla ter poupado a vida do Kong na verdade começa lá atrás. Mais precisamente no final de Godzilla Rei dos Monstros, tá? Bora lembrar, tá aqui no filme de 2019, o King Dora sobreviveu à bomba destruidora de moléculas de oxigênio, enquanto o Godzilla ficou só pó. E depois disso ele voou até o alto da montanha do Rodin e usou o chamado Alpha pra despertar todos os titãs do planeta. E assim ele deu início ao massacre. Eu acho que todo mundo consegue perceber que isso é uma baita de uma quebra de equilíbrio no planeta, né? O Godzilla não podia deixar isso barato e logo se encarregou de fazer o King Dora comer o pão que o diabo amassou. Pô, que titã é esse fazendo isso, né? O primeiro é que o equilíbrio não se restaurou automaticamente. Depois que o King Dora morreu, alguns titãs surgiram e se curvaram perante o Godzilla, reconhecendo ele como titã alfa. E aí o Godzilla usou o rugido alfa dele pra mandar todos os titãs hibernarem de novo. Só que tem um pequeno porém nisso tudo aí, tá? A gente pode ver alguns titãs ali. Só que o telão da monarca mostrou que na verdade existia um total de 21 titãs no planeta. E o que vocês acham que aconteceu com todos os outros titãs depois que o King Dora morreu? Eles ainda estavam soltos pelo planeta e por estarem deslocados dos seus locais de hibernação, alguns estavam até os X, né? E outros eram alvos, assim, tipo, valiosos pra mercenários, pra caçadores, pra piratas. Porque é importante lembrar que cada titã desses valia bilhões de dólares no mercado negro. Pô, se o titã desses existisse, com certeza tava Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, todo mundo lá com arco e flecha caçando, rapaz, tá achando o quê? Bilhão, pô! Então, com os titãs à solta, sem hibernar, e com alguns até sendo atacados, o Godzilla não tinha outra escolha. Ele teve que ir atrás de cada titã desse pra obrigar eles a hibernarem e até salvar eles, né, da... daquela banda podre da humanidade, né, daquela ralé da humanidade. Só que enquanto o Godzilla nadava pelo mundo pra ir atrás de titãs que estavam acordados, um dos destinos do Godzilla foi a própria Ilha da Caveira, onde o Kong tava muito mais agitado do que de costume. Isso por quê? Porque depois que o King Doral usou o chamado Alpha, como eu falei pra vocês, tá? Todos os Skull Crawlers que estavam adormecidos no subsolo da ilha acordaram. Esse foi o primeiro encontro do Godzilla e o Kong, mas possivelmente eles só se olharam de longe, tá? Porque o Godzilla reconheceu que o Kong tava poupando o trabalho dele de se lidar com monstros da Ilha da Caveira, e assim o Godzilla simplesmente foi embora e deixou o Kong cuidando daquela treta. Só que o Godzilla continuou a jornada dele atrás de titãs que ainda estavam acordados, né? Por exemplo, ele teve que lutar contra Skilla, contra o Amuluk, contra o Tiamat, e até teve que salvar o Kraken de um grupo terrorista. Mas em todas essas lutas, uma coisa muito curiosa aconteceu. Todas elas terminaram com o Godzilla gritando com o rugido dele Alpha, em seguida colocando esses titãs em beia na ação. Na luta dele contra o Tiamat, o Godzilla até pisou no Tiamat antes de usar o rugido Alpha, e foi só aí que o Tiamat reconheceu o Godzilla como Alpha e obedeceu a ele. Galera, vocês precisam entender que o Godzilla não manda os titãs hibernarem porque ele quer ficar acordado sozinho, não. A própria HQ Godzilla no Despertar mostra que o Godzilla também hiberna. E os titãs hibernam porque o Godzilla sabe que o menor atrito entre os titãs e a humanidade já é justificativa para uma guerra. Não é à toa que a humanidade tentou matar o Godzilla duas vezes. Então o Godzilla manda os titãs hibernarem para que várias décadas passem e a humanidade aos poucos vão esquecendo deles. E é claro que hibernar por décadas não é nada para um bicho que existe há mais de 200 milhões de anos, né? E é por isso que eles hibernam. E não, eu não hiberno, para com isso. Mas Peter, o que isso tem a ver com ele não ter matado o Kong? Você deve estar se perguntando isso agora, não tá? Não sei. Não? Enfim, vocês lembram que eu falei que o Godzilla foi atrás dos outros titãs para botar eles para dormirem? E ele fazia isso basicamente com o rugido alfa e que na luta contra o Tiamat, o Godzilla pisou nele antes de usar o rugido. Eu falei isso agora há pouco tempo. Se você está esquecendo isso aí é porque você que está cagado. Agora eu pergunto para você, como é que foi mesmo que a luta entre o Godzilla e o Kong acabou? Exatamente, com o Godzilla pisando no peito do Kong e rugindo na cara dele, da mesma forma que ele fez com o Tiamat. O objetivo do Godzilla nunca foi, tá? E nunca provavelmente será matar qualquer titã do planeta. Ele só vai fazer isso em último caso. O objetivo do Godzilla não era matar o Kong, mas sim colocar o Kong em submissão para que ele hibernasse. Só que alguma coisa diferente aconteceu. O Kong rugiu de volta. Então provavelmente o Godzilla olhou para o Kong e pensou O que temos aqui? E vale lembrar que o Godzilla está nessa jornada de colocar os outros titãs em hibernação Desde Godzilla Rei dos Monstros. E depois disso a Apex ficou usando a frequência Alpha para incitar ataques do Godzilla em diversos cantos do mundo. O Godzilla estava à beira da exaustão e é claro que a Apex estava usando isso a favor deles. Porque eles queriam matar o Godzilla com o Mega Godzilla. Então era necessário deixar o Godzilla cada vez mais cansado. E provavelmente quando o Kong rugiu de volta para o Godzilla, o Godzilla reconheceu que alguém precisaria assumir a função titã Alpha caso ele morresse. Então é sim muito provável que o Godzilla reconheceu o Kong como esse titã que poderia substituir ele. E na cena final do filme, depois que o Mega Godzilla é destruído, o Kong pega o machado dele, encara o Godzilla e ruge para cima do Godzilla. Só que o Godzilla só dá uma encarada no Kong fazendo ele largar o machado. O Godzilla então usa mais uma vez o rugido Alpha e volta para o mar. Galera, depois de todo esse histórico, eu estou mais que convicto de que o Godzilla reconheceu o Kong como alguém que poderia assumir essa bronca de agora em diante. Ou seja, ele deixou o planeta sob a proteção do Kong e voltou para o mar por um bong merecido, sono de rei. Você não gosta? Você gosta que alguém te acorde de manhã? A não ser que seja sua mãe chinelada. Basicamente o Kong é tipo aquele jogador reserva que está lá para substituir o principal jogador do time caso ele se machuque. Não é titular, mas é valioso, para não dizer essencial, concorda? Mas e você? Curtiu esse final? Curtiu esse elo de amizade entre Godzilla e Kong? Era o que você esperava? Comenta aqui embaixo. Estou de olho, você sabe que eu sou onileitor, eu leio tudo. Obrigado, agora se inscreve aqui, só toca aqui, mantenha sua inscrição, vamos continuar fazendo a sua comunidade crescer. Porque sem você, adesaba, adesaba tudo, galera. É igual um prédio do King Kong que ele pisou lá em cima, pulou e não caiu, né? Até porque na verdade era para cair, né? Mas enfim, até a próxima. Fui!